Subir o morro a pé, seguindo a procissão Hoje é dia de festa de Nossa Senhora da Conceição Subir o morro a pé, seguindo a proscrição Hoje é dia de festa de Nossa Senhora da Conceição É dezembro, é mês de festa, é a fé no coração É promessa alcançada, uma vela em cada mão Hoje é oito de dezembro, vou cumprir obrigação Junto a Santa Padroeira, Senhora da Conceição Subir o morro a pé, seguindo a proscrição Hoje é dia de festa de Nossa Senhora da Conceição Subir o morro a pé, seguindo a proscrição Hoje é dia de festa de Nossa Senhora da Conceição No morro da Conceição, meu Deus, quanta Romaria Romeiros que vem de longe, agradecer a cruz de Maria É filho que regressou, saúde que foi curada São bênção, meu Deus, quanta Romaria São bênçãos brindas do céu, pelas graças alcançada Subir o morro a pé, seguindo a proscrição Hoje é dia de festa de Nossa Senhora da Conceição Subir o morro a pé, seguindo a proscrição Hoje é dia de festa de Nossa Senhora da Conceição Subir o morro a pé, seguindo a proscrição A CIDADE NO BRASIL